Fala aí seus vermes, como vocês estão? Tudo na paz? Trazendo hoje pra vocês o que pode ser a nova série do Chamausa, uma Duck Season É um jogo de terror baseado em um jogo bem das antigas mesmo, lá de Atari Que trata de você ser um cachorro que mata pato, sei lá velho, alguma coisa assim Se você já gostou desse ideia, muitíssimo obrigado pelo seu like Muito obrigado também pela inscrição no canal, se você for novo por aqui Então vamos que vamos com esse game, a galera tá falando muito bem dele ultimamente Todo mundo falando bem dele, na verdade Oh, a gente pode andar no menu Posso pular, gostei do jogo Pera aí, esse é um pulo? Eu não sei se eu gosto do jogo, o senhor detesta o jogo Que raio de pulo é esse? Eu posso ir pra saída? Não posso, eu tenho uma parede visível aqui O jogo também tem VR, então se vocês gostarem eu posso trazer e enviar em live, alguma coisa assim Eu vou no médium, tá? Porque eu gosto de ler mentes, eu sou um médium Stress level 0 Que bonitinho Eu não posso tirar dele Que legal O cara pedindo ajuda com as compras Ele foi ajudar E ela comprou um jogo pra ele Chamado Duck Season Que legal E ele foi jogar o negocinho Olha lá, era de Atari isso Sei lá, mano Duck Season Ah, gostei Achei bonitinho Começamos bem O bom é que a gente consegue ver as parades Ah, tem uma... Ah, tá Tá, a arma Ela tá localizada ali com... Ah, por isso a gente não pode ir tão longe Por causa do fio do negócio Ah, entendi Pega isso Peguei Como que eu... Eita ferro, não, calma Meu senhor, mano Pega a banana Joga a banana nele Ah, olha Eu posso tacar as coisas Eita ferro, minha mãe Porra, mãe Segura, segura, segura Toma aí, ó Pra você não doer as costas Um prato Será que ela vai ficar puta? Caramba, é o melhor prato que eu já vi Ele não quebra não, mano Eu tenho um cachorro Taca aqui em cima Tô aqui não, mano Tô aqui não Negócio bizarro, mano Ah, isso era uma fita Ah, é uma fita que vem junto com o... Ah, não, pera Toma aí, mãe Segura aí Sei lá, velho Nossa, eu ia ser a pior criança do mundo Play Level 1 Agora sim, tamo dentro do... Olha que legal Que massa Fala aí, cachorro Eu atirei no cachorro? Gente, eu atirei no cachorro, velho Que maldade Desculpa, cachorro Round 1, ready, ready Vai, taca Taca pra mim, vamos Nossa Aqui me respeita, mano Me respeita que eu sou o melhor tacador de todos Vai, atira Quer dizer Taca o pato que eu atiro Peraí que eu errei Acertei Toma na cara Enchei mais uma A próxima vai ser fácil, hein Um tiro pra cada Se liga Um Tem mais? Mano, é só atirar nele de novo, velho Eu tô com uma vontade de ficar atirando nele Não sei porquê Vem pra cá Dois Boa, moleque Vamos que vamos Nível 3 Nível 3, sei lá, mano Quantas horas já foram? É sempre um pato? Ah, não posso atirar nele Desculpa Desculpa aí, ô Cachorro Eu ia chamar ele de um pato, velho Vai, manda mais uma É só atirar nele de novo Sei lá, velho O negócio tá muito bizarro Ah, então agora tem dois É isso Não adianta não, mano Sou bom de mira Caramba, olha aqui, velho Um monte de pato aqui São meias Parecem meias Não adianta correr Toma você também Toma geral Great Great, ma broda Eu errei o cachorro Raul de 2 Ah, eu errei o raul de 2 Raul de 2 Atira pra mais um Toma Nossa senhora Tomou uma Será que eu perco uma Olha como ele veio rápido Me segura, mano Será que toda hora que eu atiro nele faz um barulhinho diferente Eu queria ficar atirando nele o tempo inteiro Toma Nossa senhora Eu sou muito bom, cara Ô, na moral Que raio de arma é essa? Não, tô sem bala Toma, toma, toma Ele vai pegando os caras que estão lá no chão E vai trazendo pra cá É essa a ideia? Não sei, mano Peguei esse Great Peguei todos Toma Cadê? Vem aqui pra cima Toma aqui você também Com passos e pisos E manda a próxima Manda a próxima Tô gostando do jogo, mano Matar pato Não matem patos, criança Só isso, mano É esse o jogo Todo mundo tá falando bem Essa história é Great Ah, tá Beleza, acabou Era isso, era isso Mãe, traz comida pra mim aí, na moral Nem liga Mãe, mãe, mãe Grava as coisas aí, velho Ô, mãe, mãe, mãe Pega um suquinho ali pra mim Mãe, suco de uva Mãe, 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 mãe Suco de morango agora Isso, isso, isso Ô, mãe, mãe, mãe Olha esse livro aqui, mano Tô afim de viajar Eu vou pra história Mãe, 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 mãe Você tá pegando É isso aí Mãe, mãe, mãe Coloca isso aí atrás da cabeça Pra você não ter o torcicolo Coloca duas, 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 duas Caralho, mãe O que tá acontecendo? Duckfoot Ah, tá É o jogo em si É o jogo em si Eu tô pegando aqui Mãe, olha o Sinatra Vamos lá, level 2 Será que eu tô pronto? Mãe, um osso pra você Vambora, mano Play level 2 Fala tu, cachorro do caceta Vamo 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 Chega, cachorro Vamo que vamo Caramba, atirei tudo nele Isso aí, isso aí Fica feliz mesmo Cachorro do demônio Ah Toma Pera, eu errei Toma isso Vou tentar sem mira, hein, velho Sem mira Sem mirar Toma Fácil Faça que é no scope Toma de novo Vou ficar atirando todo mundo Que aparecer na tela, velho Toma 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 Pise, pise Bota mais uma na tela pro pai Vai, manda mais um Toma Na bica do pato Chega pra cá Toma, na cara Não adianta Não adianta Não adianta Não adianta correr Que eu tô brabo hoje Pum Caraca, que bala Nossa, acertei no meio da árvore Eu só Não, não acertei não Acertei não Achei que eu tinha acertado Mas não acertei não Vai, traz mais uma pro pai aí Ô cachorro de meia tigela Vambora Toma aqui você também Toma você Aqui também Isso, é isso que eu gosto Freight Boa criança Do inferno Eu acho que no jogo original Quando você acertava o O O O cachorrinho Você perdia ponto Aqui eu não sei se eu perco o ponto Eu tenho 1841 Deixa eu ver Toma Toma 2307 Não, eu não perco o ponto não, mano Continua a mesma coisa Toma aqui você Toma aqui você Molezinha Vamos que vamos Traz mais um aí pra mim Toma aqui Toma aqui de novo Aê, caramba Ganhou a criança Eu não vou negar pra vocês que tá sendo um gato estranho Ai, agora que eu vi o Félix Eita, peguei uma bola Taca a bola Deixa eu tacar isso aqui Isso aqui quebra Caramba, velho Nada funciona, mano Taca as plantas Só Tadinho Acertei um gato Cachorro não, gato Mãe, vai ler um livro Tem como eu derrubar os quadros? Não Como eu derrubar esse quadro? Também não Agora que eu vi Eu sou o Denis do Pimentinha Não era? Não era ele que era loirinho Ou era esquecer um de mim? Agora eu não lembro mais Toma O mundo inteiro roda ao seu redor Tudo bem Vamos pro level 3 Ah, vou eu de novo Matar os patos, né, meu querido? Ah, vamos nós de novo Vai logo, desgraço De bicho Demônio Vamos Vamos Caramba O que é isso aqui? Isso aqui tá diferente Fat duck Atire em 14 fat ducks Before Antes deles se escaparem Então beleza, então, né? Toma Bom, eu atirei em um Você não, né? Caramba, mano Mas aí não dá não, né? Caramba Mas aí você complicou Minha vida, meu querido Foram já? 14 e 14 Ah, mas é fácil sim Me vê um desafio Por favor, jo Me vê um desafio Me vê um desafio Nossa senhora Tá moleza demais, mano Era isso? Era isso? Desafio? Era Molezinha, né, mano? O que? 23 já? Bota um desafio aí pro pai Bota um desafio pro pai Bota um desafio pro pai Ah, moleza, mano Que isso? 14 e 14 Olha, eu fiz bem mais de 14, tá? Bem mais de 14 Isso aí, meu guri Vamos do plano Como é que é? Duck sanity Não deixe 10 ducks passarem por você Tá bom, mano Vamos lá Não posso deixar 10 patos Passarem por mim Tá, eu tenho que esperar ele chegar um pouquinho mais perto 5 Caralho, passou, passou Que isso? Que isso? Tá vindo muito pato Segura 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 mais um Cacete, mano Mas aí tá azedando, né, velho? É, o jogo ficou difícil O jogo ficou O jogo Foi, foi Quantos que passaram? Nem vi o garoto do inferno E lá, tô eu aqui de novo Alô, meus senhores Nossa, olha o PC da minha mãe Agora que eu vi ali Tentar atacar as coisas pra lá Caramba, eu sou um deus Vamos embora Vamos pro level 4 Manda bala Quer dizer, manda pato Eu que mando bala Aqui eu vou mirar E aqui eu vou acertar um O que eu falei? O que eu falei? Eu conheço o jogo, mano Ó, aqui eu vou mirar E aqui eu vou acertar um Se liga, se liga Bem aqui, ó O que eu falei? O que eu falei? Me respeita Vamos pro próximo Caramba, eu sou muito bom, velho Eu acho que eu descobri O que eu vou fazer na vida, hein, mano Caçar sapato Ah Que? Eu posso andar? O que tá acontecendo? Eu posso só agachar Acorda aí, garoto Acorda aí, moleque Vamos Acorda, eu tô me afogando aqui, velho Gente, o que foi isso? Eu tava na água e aí? Mano, que coisa absurda Que coisa estranha, velho Era pra isso ter acontecido mesmo? Taca, taca a banana ali, ó Ali, ó Gente, eu tô muito confuso O real É esse daqui que você tá procurando, mãe? What the fuck, man? I am to die, man Bom, Clasinha Eu vou encerrando esse vídeo por aqui Eu realmente fiquei muito intrigado Com esse finalzinho Que eu tava dormindo E alguém me acordou Não sei o que veio aí Pros próximos capítulos Nunca toquei no jogo Se você sabe alguma coisa Por favor, comenta aqui embaixo Conversa comigo E me deixa sabendo Porque, olha Eu tô prevendo uma boa série Pra gente aqui, viu? Tô prevendo Então, galera Esse aqui foi o vídeo Espero que você tenha dado Algum tipo de risada Ou algo do gênero Muitíssimo obrigado Pela sua companhia até aqui Nos vemos na próxima Até lá Um abraço do Bamberto E foi Joguinho estranho, viu, cara? Toma